O Velho Buraco de Água Isso foi muito legal Legal? Me segura, Petrúcio. Você é voadora e eu sou nadadora. Juntos podemos voar e nadar. Ah, eu não sei, não. Ah, eu tô voando. Espora, vem pra água. Está muito refrescante. É, é, é. Talvez seja pra quem sabe nadar. Espora. Eu só vejo um belo dia à frente Eu só vejo um belo dia à frente O céu azul fica mais lindo com o sol O céu azul fica mais lindo com o sol E que vai me acompanhar Aventuras vão começar Com os amigos querem estar A buscar no Vale Encantado O Vale Encantado O estranho do lugar de cima misterioso Espora Ah, Espora O que foi que você fez? Versão brasileira Herbert Richards Eu acho que o Espora está entalado Tenho certeza de que podemos soltá-lo Ah, ele está preso mesmo Mas se o Espora está preso Como ele pode se soltar? Saúde, Espora! Oh, não Pra onde foi o Espora? Num buraco? Buraco não é bom Ah, ah, ah Talvez ele veja os minissauros Não Eles vivem nas cavernas do outro lado do vale Se tiver alguma coisa lá embaixo Algo Assustador Assustador? Oh, não, não, não Espora 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 Ai, eu acho que o Espora não me ouviu Porque eu não estou ouvindo o Espora E eu também não estou vendo ele Cuidado, Petrúcio Você pode cair lá também Cair? Que puta Como é que o Espora vai sair, hein? Eu não sei Ele não escala muito bem Precisamos de ajuda Ajuda é bom Mas eu não quero deixar o Spike sozinho Não, não, não Então nós vamos e você fica Tá, mas por favor, rápido Não, não, não Não, 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 não Como é? Não, não, não Não, não, não Não É Hum? Hum? Tá com você! Ah! 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 Eca! Coisa verde! Pessoal! O Spora tá precisando de ajuda! O Spora caiu no buraco! Caiu! É muito fundo pra ele subir! Ai, não! Se eu fosse o Spora e caísse num buraco, eu ia ficar muito triste! Ele não consegue sair de lá cavando! Ele precisa de uma cabeça grande! Bom, pelo menos a minha cabeça não é pequena! É, mas se a sua cabeça estivesse no Spora, ele não seria o Spora e você não seria você! É, eu tenho que concordar com a Ruby nesse caso! Spora não possui o focinho de um forte três chifres! E nem o longo pescoço de... Bem... De um pescoço! Então como é que o Spora vai sair? Pode nos ajudar a resgatar o Spora, Sr. Neresbicudo! Mas é claro! É só me mostrar onde ele está! Essa eu só acredito vendo! Falando nisso... Tá com você! Quem é ele? O que ele está fazendo aqui? E por que ele está comendo a minha cama? Por que você não pergunta e descobre? Não vou perguntar nada! Pergunte você! Eu não! Pergunte você! Eu vou perguntar! Saudações! O meu nome é Milo e esses são meus amigos Lidia e Plower! Oi! Olá! É, olha, sem querer incomodá-lo... Mas o que está fazendo no nosso mundo? Eu não entendo! Talvez não seja pra entender! Hã? Hã? Talvez esse estranho que caiu do lugar de cima misterioso seja... O Grande Sábio! O Grande Sábio? Não é nada! Pensem bem de onde ele veio! Ele veio de um misterioso lugar... Ah, por favor! Estranhe um mundo que é brilhante... E diz a lenda que nossos sonhos ele realizará... Hã? Ele veio de um misterioso lugar... Ele é o Grande Sábio... Vocês acham que eu sou bobo... Para acreditar que é ele... Que hã? Sorriso meigu grande assim... O Grande Sábio está aqui... Seus olhos grandes sempre a pensar... O sabe veio então nos visitar... Emuinde-esse dia e especial... Oh grande sábio, mostre o caminho Compartilhar o amor Esse lugar quero encontrar Lugar O mistério do lugar Ele é mesmo o grande sábio! Aonde estão indo? Senhor Nariz Bicudo vai ajudar o Spora a sair do buraco Vai? Bom, então boa sorte O Spora vai precisar Eu não vejo graça alguma no fato do jovem Spora estar em perigo Vamos, Saura! Eu mostro como salvar o Spora Para você, grande sábio Ah, grande sábio, eu preciso saber Por que as vezes o solo treme tanto e se agita? Até vendo agora, grande sábio Ah, é claro! É você que faz o solo tremer Obrigado, grande sábio Oh grande sábio Quando eu estarei pronta para deixar o ninho dos meus pais e ter o meu próprio ninho Ah, entendi! Estarei pronta quando meus chifres estiverem crescidos Obrigada, grande sábio O grande sábio finalmente está aqui Ai, que bom que vocês chegaram Tem certeza de que ele está lá embaixo? Eu vi ele caindo Mas eu só consegui ouvir o barulho da barriga do Spora Não se preocupe Eu vou pensar numa maneira de salvar o Spora Pensar não vai salvar o Spora Agora, a força vai Olha, Sr. Trechifes Na minha experiência, situações assim exigem inteligência Inteligência? Aba! Vamos começar a cavar logo Mas se cavar no lugar errado, todos podemos parar lá embaixo Está dizendo que eu vou cavar no lugar errado? Estou dizendo sim No lugar errado? É, lugar errado Não conheço nenhum buraco cavado só com a inteligência Não, você tem que usar a inteligência Você tem que usar a força Tem que usar a inteligência Tem que usar a inteligência A força Inteligência A força Inteligência Eu não entendo Eles estão ajudando o Spora ou não? Eu não sei não, mas parece que o Spora não está conseguindo sair Então como o Spora vai sair daquele buraco? Ai, gente, eu não sei, mas eu só espero que ele esteja bem Acho melhor não acordar ele E que escolha nós temos? O grande sábio O grande sábio O grande sábio Acorda! Talvez ele esteja poupando sua força Talvez, mas eu acho que chegou a hora de usar minha força Grande sábio Grande sábio Acorda, grande sábio Acorda! Acorda! Puxa vida Pedimos desculpas pelo modo como o acordamos, mas tá na hora Tá na hora de derrotar a temida grande fera A temida grande fera anda com duas pernas como os bocas nervosas Ele tem um capacete de três chifres E os grandes e assustadores olhos de um andarilho noturno A temida grande fera A temida grande fera! Obrigado por ter vindo do lugar de cima misterioso pra salvar a gente grande sábio Mas agora é com você, tchau! Talvez Música Hum? Música O que é isso? Você conseguiu! Você derrotou a temida grande fera! O grande sábio salvou a gente! O grande sábio salvou a gente! Mas então você é mesmo o grande sábio? Se o solo está fofo demais e pode engolir o espora, precisamos de pedras para estabilizar. Não temos tempo para isso! Temos que cavar! Eu não acho que seja tão simples! Você não sabe o que está falando! E você está sendo teimoso! Eu não seria teimoso se você fizesse do meu jeito! Do meu jeito! Do meu jeito! Se você escutasse a mim, ele livre estaria assim do meu jeito! Do meu jeito! Mas eu jamais vou acreditar que a sua ideia o pode ajudar! Meu jeito! Meu jeito! Será do meu jeito! Eu digo do meu jeito! Não! Meu jeito! Será do meu jeito! Meu, meu jeito! Eles já chegaram a uma decisão? Eu não sei! Eu estou muito zoso! Então eu acho que nós vamos ter que tomar uma decisão! Tá legal, Ruby! E os cipós pegajosos? Eles são bem longos! É, é, é! Mas não o suficiente para chegar lá embaixo no buraco! Mas eles podem ficar bem longos se a gente amarrar um cipó com outro cipó com outro cipó! O bastante para salvar o espora? O espora pode amarrar os cipós na barriga! Depois a gente puxa os cipós e os cipós puxam o espora! Essa foi a melhor ideia que tivemos no dia todo! Ser um grande sábio deve deixá-lo com muita fome! E por isso trouxemos toda a comida da nossa colônia! Você não vai comer nenhum desta vez! Tenha um bom apetite! Será que o grande sábio gostaria de voltar para o lugar de cima misterioso? Você acha que o espora viu? Eu acho que ele viu! Amarre ao redor da barriga, espora! E aí a gente vai pegar o cipó e puxar você pra cima! Pronto? Vai! Adeus! Oh, grande sábio! Você nos salvou da temida grande fera! Agora pode retornar para o lugar de cima misterioso e proteger os outros! Hum... 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 Adeus! 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 Nós o abramos, grande sábio! Ué! Pra onde foi a temida grande fera? Hum... 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 Você não é o espora! Não, não, não! Bem que eu achei que estava muito leve! Se aquele não é o espora, então onde? Hum... Ah! Saúde, espora! 10.. Espora! Espora! 100! 1. Letra! Toda! 3. Não importa quem era aquele e por quem estava aqui O que importa é que o Sporo está aqui com a gente E eu fico muito feliz por isso, muito, muito mesmo Se você tivesse me ouvido... E por que eu ouviria? Meu jeito é melhor Mas Sr. Nariz Bicudo e Sr. Três Chifres, Sporo já está salvo Pois é, então que bom Ele teria sido resgatado muito antes se não tivesse discutido comigo Foi você que começou a discussão Eu não Foi você sim Eu não Foi sim Eu não Foi sim Eu não Foi sim Foi sim Foi sim Foi sim Eu não Legenda Adriana Zanotto